A tia do jovem assiste os vídeos que mostram a morte do sobrinho e relembra o crime indignada. A gente não esperava de uma maneira tão brusca e sem ele expressar nenhuma reação. Tão jovem, né? Sim, também tão jovem. Mas, infelizmente, estava no lugar errado, na hora errada. Danilo Souza Amaral, de 19 anos, foi morto na porta de uma farmácia no dia 15 de janeiro. Seu Mar Pereira Silva, segurança da loja, foi preso depois de ter sido filmado agredindo e matando o jovem com uma faca. Ele disse que não teve a intenção de matar. Em primeiro lugar, eu quero até pedir desculpa, que não foi minha intenção. Não era matar, era porque quando grudou na minha camisa, era para que soltasse. E aí, como não soltou, eu levei a faca e ele foi junto e o meu peso de cima desceu e pegou do lado. Seu Mar foi solto três dias depois da prisão, após uma audiência de custódia em Goiânia. De acordo com o juiz do caso, o flagrante não cumpriu os requisitos legais e, por isso, estabeleceu a soltura. Eu só queria fazer uma pergunta para o juiz. Se fosse o filho dele e se ele estivesse em condição de rua? Porque isso não foi a vida que a gente quis para o Danilo. Não foi, não. A família do Danilo é de São Miguel, do Araguaia. O jovem veio para Goiânia, morou um tempo com a tia, acabou se envolvendo com drogas e estava em situação de rua. Ele tem família, ele não é morador de rua. Então, foi uma opção dele, que ele sempre que falou assim, não, tia, lá é bom que eu possa ajudar o povo. Tia, às vezes as crianças choram lá. Só lembro de uma vez que eu vim cá e falei para a senhora que eu precisava de dinheiro. Eu falei, lembro, filho. Pois é, eu peguei aquele dinheiro e comprei lá, trem, para o pessoal, ele estava passando fome. Para os familiares, a sensação é de impunidade. O que nós queremos? Simplesmente é que ele fique preso. Porque o Danilo está preso sobre a terra. Ele está lá de baixo, ele está preso, não volta mais.